Põe Wesley sapadão Porra, pode me crer, véi Porra é essa, mano? Não quero ver o YouTube real mais, véi Os tão poderosos, cabelos Desculpa meu pau, aí Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e me pedi pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Quer saber? Ó! Você merece o tipo de pior E agora sai de camarote Eu bebei no gelo, tomando ciróquio Curtindo uma balada, só dando virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Cara, a intenção não é cantar bem A intenção é que seja um bagulho mongoloide Um bagulho mongoloide é divertido, né, cara? Você provavelmente não canta bem Na verdade, você canta bem Porque viewer sempre tem razão Então viewer deve cantar bem Não me perguntem por que eu fiz isso, sem críticas Sou um imbecil Não me perguntem por que eu simplesmente não flechei ali E saí vivo, tranquilamente Não me perguntem, por favor Só não me perguntem Só, velho, me deixa chorar em silêncio Se eu parasse de ser streamer e perdesse tudo Vocês ainda me amarem Não vai se foder ser arrombado Que isso, parceiros Que isso, parceiros Mano, vou tentar dar B, velho Pai Deus Pai Deus Valeu, arroba Deus Tamo junto, hein Holy xerecas, moleque Eu achei que seria meu fim Que Deus Eu esqueci que você não pode ir desviar disso Que eu choro no Brasil Gente, por que você parece um alvestruz alvino? Porra, que específico, hein, mano Tanta coisa pra eu parecer Uma longa alvestruz alvino E a namorada disse assim Vem pra cá, hoje tem pizza E depois meu pai e minha mãe vai viajar Hoje não Eu vou assistir brown eyes Então eu quero ser referência Porque eu não vejo de certo Porra, com certeza Mais do que certo Tá Mano, na moral, velho Eu não quero saber quando ninguém tá honro O aplicativo é bom Ele precisa de umas mudanças ainda Quem é esse Rick, velho? Sou reserva do preparando campeão Agora eu tô mais tranquilo É só matar, velho E aí, preparando campeões Nossa, deixou aqui o pro... Mano, aí o TF foi fechação, hein Porra, TF Aí, porra, porra, TF Aí você, mano, estourou Que porra é essa esse maluco tem... Pula do top, mano Qual o sentido do pulo da Tristana? Ah, velho, morre Caraca, preparando campeões Vai preparando campeões, caralho Eu tenho tesão pela minha sogra Tomo ela todo dia Se minha namorada descobrir como proceder Então quer dizer que você é, tipo, um comedor de sogras Mietes, minha namorada quer me mamar Só que eu tô jogando solo queue Ué, isso não impede nada, cara Tem espaço embaixo da sua pedrão? Mietes, você namora ou já namorou? Porque no mesmo dia que você fez a primeira stream na Azul Eu não consigo pensar em garotas Não sei o que dizer Não Salva a El Nossa Ah, velho Não, isso é muita sacanagem Brau, 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 brau Nossa, vocês já viram a melhor música do Brasil? Vocês não viram ainda Ela veio crente E se arrependendo Ela veio crente E se arrependendo Quer se batizar Não tô entendendo Primeira comunhão E cada cima vai fazendo Vaticano Pare de capela Minha altura, 1,81 Tanto faz, você é feio de qualquer jeito Ô bicho Seu comentário me machucou aqui, ó E o Reds pode ir pra qualquer plataforma Sempre será feio Pelo menos nós é feliz, né mano? A ver o que? Trolei Tá bom então Vamos perder todos os extras Tranquilo Tô nervoso, tô nervoso Esse jogo aqui eu não posso dar a cara tanto Depois do level 6 Que seja É muito chato de tomar Saber que eu tinha tomado Ah, minha lane já tá fudida Fazer o que, né? Vou ficar muito atrás por causa disso Muito mesmo Mas foi só pela pirraça mesmo Do cara ter tomado ouro Na moral Agora começa aquela paradinha De como se recuperar no jogo, né? Você tá level 4 controlando o level 6 Com o dobro do seu farm Duas kills e um blue O que que você faz, Yeti? Primeiro você chora Depois se você souber rezar Você reza Mas o principal Mantenha a calma Ah lá Olha o investimento Na bot lane E aí, cuzão? Você deve tá muito puto, velho Yeti, sou cheio de tesão Acho que meu peru vai explodir Porra Aí é tenso, velho Também de vez em quando Quando eu sinto que meu peru vai explodir Eu geralmente tento Falar pra alguém desarmar Alô, desarma aí Que meu peru vai explodir Chega pra aquela sua amiga E fala assim Ô, mano Missão de vida ou morte Meu peru vai explodir Eu preciso pra você desar Coloca aqui em casa Não precisa coletar nada Passar o procedimento Quando você tiver aqui Pra você Pra você Ficar bom Sempre dá certo 10-10